Olá meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus! Estou aqui para gravar mais um vídeo legal para vocês, hoje mais um vídeo de receitinha que vocês adoram no canal Vou gravar um bolo super delicioso, bolo com recheio de goiabada que fica, olha, uma verdadeira delícia, certo? Vou gravar para vocês aqui, passo a passo como eu vou preparar esse delicioso bolo, certo? Espero que vocês gostem, deixe bastante like que vai estar ajudando muito Se inscrevendo se você não é inscrito, se inscreve, certo? Deixe o like como eu falei, compartilhe, comente, ative o sininho de notificações Para toda vez que eu postar vídeo vocês serem ativados, certo? Então vamos para o nosso delicioso bolo, nossa receitinha Então vem comigo e vamos lá gente! Bom minha gente, para os ingredientes do nosso bolo, o que vamos precisar Uma xícara de farinha de trigo, meia caixinha de creme de leite, meio copo de leite, certo? Um ovo, uma xícara de açúcar e manteiga Manteiga nós colocamos de duas ou três colheres de manteiga Fermento em pó e aqui temos uma vasilha, certo? E para o recheio do nosso bolo aqui, ó, goiabada Está picadinho os pedaços e passada na farinha de trigo, certo? Vou gravar para vocês aqui passo a passo de como eu vou fazer esse delicioso bolo, certo? Vamos lá! Vamos adicionar agora gente, o açúcar O ovo E vamos misturar, certo? Misturou aqui, ó, o ovo e o açúcar Vamos colocar uma colher de manteiga Certo? E vamos misturar Como é um bolo pequeno gente, vou colocar só uma colher de manteiga mesmo, certo? Vamos misturar tudo muito bem aqui, ó Tudo misturado, agora vamos colocar a farinha de trigo, olha aí Colocar toda a xícara de farinha de trigo, certo? Vamos dar uma misturada Vamos dar uma misturada Agora vamos colocar o creme de leite, certo? Vamos colocar o creme de leite Vamos misturar Vamos acrescentar também gente, o leite, certo? Vamos misturar, né? Não coloquei o leite todo, ó Vamos colocando o leite aos poucos E vamos misturando Coloquei todo o restante agora do leite, certo? E vamos dar uma misturada Até ficar tudo bem misturado, certo? Então vamos lá E mexe, mexe Vamos mexendo Vamos mexer Misturei gente aqui, ó Agora vamos colocar uma colher de fermento, ó Certo? Vamos colocar E vamos misturar Não vamos bater muito Vamos só dar uma misturada E vamos colocar aqui na forma, certo? Bom gente, misturou Vamos colocar a metade dessa massa aqui, ó Na forma Vamos colocar só a metade Aqui, ó Coloquei a metade da massa Agora eu vou jogar os doces Aqui, ó Vou colocar um bocado do doce, certo? Jogando aqui, ó Na metade da massa, certo? Coloquei o doce Agora eu vou colocar todo o restante da massa por cima Todo o restante da massa por cima, certo? Bom, minha gente Coloquei todo o restante da massa Olha, agora De uma ajeitadinha Olha só O resto da goiabada que tá aqui Vou colocar por cima E dar uma apertadinha, certo? Tá vendo? Com todo o restante da massa por cima Eu vou colocar o restante do docinho, certo? Bom, minha gente Tá aqui Coloquei o doce Agora eu vou levar para o forno Para assar, certo? Quando ele assar Aí eu volto para mostrar para vocês Como foi que ficou Este delicioso bolo, certo? Bom, minha gente O bolo já tá pronto Aqui, ó Ainda tá um pouco quente Mas eu vou tentar Ver se consigo desenformar, certo? Ainda tá um pouco quente Aqui tem um prato, né? Vou colocar assim, ó E vou virar, certo? Assim, ó Com o paninho E vou pegar na forma Porque a forma tá quente Mas eu vou pegar assim Olha como foi que ficou Nosso bolo, gente Nosso bolo com goiabada Super delicioso, ó Tá um pouco quente, certo? Ainda tá quente Vou ver se eu consigo tirar A faca aqui Para mostrar para vocês Certo? Espero que vocês gostem Desse vídeo Espero que vocês Estarem me ajudando Tem que deixar bastante like Certo? Olha a goiabada por dentro Bem fofinho, ó Tá bastante quente ainda Certo, gente? Esse foi o meu vídeo Espero que vocês tenham gostado Para vocês estarem me ajudando E deixa bastante like Se inscreve Comentem Compartilhem Ativem o sininho de notificações Para vocês não perderem os vídeos Que ainda estão por vir Tá, minha gente? Então, super beijo Até o próximo vídeo Se Deus quiser Se Deus quiser Até o próximo vídeo Tchau